Começa agora O Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil A partir de agora, o Jornal André Amorim O Jornal é cheio de notícias até o fim São 2117 de hoje Quarta-feira, 10 de outubro de 2012 Vamos lá com a chefe Aposentado O INSS está de impedir o desconto indevido Trenos isolados e protegidos Os trens vão andar mais rápido Eleições 2012 Sol chega ao poder em Itaucara Mensalão, condenado pelo STF Dirceu, reage Não me calarei Estas outras notícias de capa de um dia Você vai saber junto com algumas notícias do site O Fustivo e com a piadinha lúdica E essa O Jornal André Amorim começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Amorim Que já está no ar pra você Compre o Jornal Dia Como o Rio gosta de ler Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado 1 real e 20 centavos Isso mesmo 1 real e 20 centavos E no domingo O Jornal Dia custa o dobro 2 reais e 40 centavos Isso mesmo 2 reais e 40 centavos E o site de O Dia Online www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais Mais hidratação e proteção Para peles ressecadas Mais tempo de ação E mais economia É mais suave E deixa a pele mais perfumada Agora você não esquece Aliás Meu corpo nunca esquece Hidra Mais Uma experiência inesquecível Mirei isso aqui Loteria instantânea da Caixa Agora com 1 real Você pode ganhar Smartphones Tablets Notebooks E prêmios de até 70 mil na hora Até parece mágica Raspou Achou Ganhou Loterias Caixa A outra lua A outra lua fica indignada e fala Mulher deixa eu ser burra Por que tu não sentou? As notícias por favor Trilhos isolados e protegidos Trens vão andar mais rápidos Trens vão andar mais rápido Retirada de passagem de nível Aumentará a velocidade Muros evitarão Circulação de pedestres Plano prevê mais 5 viadutos E 28 passarelas Detais na página 10 Na coluna do informe do dia Aposentado E o INSS terá de impedir O desconto indevido Justiça dá prazo Para a Previdência apertar O controle de cobrança Do contra-cheque Detais na página 21 De um dia Na página 12 Na Seção Rio de Janeiro Segurança do Barra Music É acusado de agressão Por modelo Na página 9 Na Seção Rio de Janeiro Matrícula nas escolas Da Prefeitura do Rio E do Estado Já tem data Mensalão Condenado pelo STF José Dirceu reage Não me calarei Por 6 vozes a 2 O ex-ministro de Lula Foi considerado Culpado do crime De corrupção ativa A maioria dos ministros Condenou também O ex-presidente do BT José Genuíno E o ex-tesoureiro Leroso Luiz Soares Detais na página 27 O dia O ministro Marco Aurélio Disse assim Teve participação acentuada Ao meu ver Nesse escabroso episódio José Dirceu disse assim Continuarei a lutar Até provar minha inocência Não abandonarei a luta Na Seção Eleições 2012 Entre as páginas 38 PSOL chega ao poder Em Itaucara Na casa do sindicalista Geocimar Gonzaga O único prefeito eleito Pessoal no país Não tem internet Nem telefone Ele começou a trabalhar Hós 7 anos Cortando cana No norte-minense O prefeito eleito Geocimar Gonzaga Do PSOL Entre seus pais Désio e Maria da Penha Ele disse assim Meu ideal é que o poder Fosse tomado pela esquerda Ainda na Seção Eleições 2012 Duelo por Alianças Já esquenta o segundo turno Em 7 cidades do estado Na coluna de Léo Dias Nas páginas 551 Na Seção de AD Salais Globais Miga Falabella Ganha 650 mil reais Ainda na Seção de AD Nas páginas 40 e 41 de O Dia João Bosco Vinícius E o mega sucesso Sertanejo Universitário Entre as páginas 30 e 34 Do jornal O Dia Na Seção Ataque Super rodada hoje Do Brasileirão Tem Flu Flá Vasco E Botafogo E agora As notícias do site O Fuxico De Camisola Rosa Geisa Ruda faz pose em foto Ela postou a foto no Twitter Aliás estava uma gracinha Essa Geisa Ruda Geisa Ruda deixou os marmanjos De plantão babando Na noite de ontem Terça-feira de 9 Ao postar foto no Twitter Somente de Camisola Rosa Prontinha para dormir Escreveu o estudante Desde que surgiu para a mídia Geisa Ruda Tem estudado teatro E participado de programas De entretenimento na televisão Fora da TV Claudete Troiano Chora ao participar De programa na Record A apresentadora se emocionou Ao relembrar um caso Ocorrido com a filha Em 2007 Claudete Troiano Participou Ontem Terça-feira de 9 Do quadro Os donos do jogo Do programa da tarde Comandado por Ana Hickman E Brito Júnior na Record Afastada da telinha Desde que deixou a TV Gazeta No ano passado Claudete respondeu As perguntas E sobre sua trajetória E a vida pessoal Um dos momentos De maior polêmica E emoção Foi quando Claudete Respondeu a pergunta Sobre o problema Enfrentado pela filha Marcela Que em 2007 Foi presa A acusada De traficar drogas A apresentadora Explicou que Que quando o episódio Aconteceu Era aniversário A presença da filha Mas o episódio A deixou marcada Para sempre A Marcela Sempre morreu Comigo Sempre viajamos Juntas Então eu conheço Minha filha E sei que aquilo Nunca existiu Explicou Claudete A apresentadora Disse ainda Que a repercussão Do caso A machucou muito E que do dia Para a noite Parecia que É a pessoa Mais famosa Do Brasil Com o posto da filha Estampado em jornais E os amigos julgando Sem nunca ter perguntado A ela O que realmente Tinha acontecido Tudo isso Deu muito desgaste Sofrimento E eu me senti Culpada demais Por eu ser Uma pessoa da mídia Isso atrapalhou Minha carreira Mas o pior Foi a culpa De achar Que se eu tivesse Escolhido outra profissão Que não ficasse Em evidência Não teria prejudicado Minha filha Desabafou Claudete A Lua explicou Que apesar De prisões No loso Marcela é jovem E encarou Tudo aquilo Melhor do que ela Foi forte E levou a vida Para a frente Christian e Stuart Querem que todos Saibam Que reatou Com Robert Pattinson O casal Se separou Em julho Mas voltou A circular Em meados De setembro Christian e Stuart Andam se esforçando Para que o mundo Saiba Que ela E o Robert Pattinson Retomaram A relação E tem cuidado Para que fontes próximas Contem para revistas E tabloides Que os dois Reataram oficialmente Uma das publicações Que confirmaram Que o casal Reatou Foi a revista People O casal Ficou dois meses Separado Depois que o Foz de Christian e Stuart Beijão Seu diretor De branca de neve E o caçador Foram divulgados Em julho Mas voltaram A circular Juntos No dia 15 de setembro Agora estão Oficialmente juntos De novo E Pattinson Teria Decidido Não vender A mansão Onde moravam Antes do rompimento E de onde saiam Assim que as fotos Foram publicadas Pelos meios de comunicação O casal deve fazer Sua primeira aparição Em público No final do mês Quando começarem a promover O último filme Da saga Crepúsculo Amanhecer Parte 2 Kate Perry e John Mayer Terminam o namoro Novamente A cantora percebeu Que John Não quer compromisso Nem cumpre suas promessas Kate Perry e John Mayer Voltaram a terminar a relação Segundo o site Radar Online O casal começou a namorar No início de agosto E se separou Depois de duas semanas Kate e John Voltaram logo em seguida Mas parece que a retomada Do romance Não deu certo John não quer compromisso Mesmo assim Encheu Kate de promessas De que iria mudar Mas não conseguiu Kate estava bem caída Por ele Por isso lhe deu outra chance Contou uma fonte ao site De acordo com essa fonte John gosta de Kate E por isso Queria mantê-la em sua vida Mas não é isso Que a Popstar quer Perry Quer um homem Que não tenha medo De se envolver E que esteja com ela Sempre E John não correspondia As suas expectativas E costumava sumir Por cinco dias Sem dar notícias Até que Kate se encheu E o mandou Esquecer seu número É Vacilou O cachimbo caiu Ô meu pai Pois bem Outra notícia aqui Rita Lee adia aposentadoria E faz show em Aracaju A cantora pensa em fazer Uma turnê em 2013 Após ter anunciado Sua aposentadoria Depois de Entratar problemas Com a polícia Em um show em Aracaju Em janeiro deste ano Rita Lee resolveu Voltar ao mundo musical Contudo As informações São da colunista Da Folha de São Paulo Mônica Bergamo E colunista Da Band News FM Na parte da manhã Ela participa do programa Do Ricardo Rocha Rita faz show No próximo dia 4 de novembro No Green Movie Festival Em Brasília E planeja uma pequena turnê Em 2013 Com o show Reza A cantora também É quem está gerenciando A sua própria carreira Agora Ela tem feito sucesso Na novela das 9 A Avenida Brasil Com a música Deixa e proteja E por aí vai Que Deus me livre Guarde de você Pois bem E as notificações divulgadas Pela mídia em todo o país Assim o cantor acabou Vendo um motivo De chacota Para alguns E por isso Usou seu micro blog Para explicar o motivo Deste suposto Que insucesso De sua campanha Para explicar Existe um processo De julgamento E meus votos ficaram Zerados Enquanto não for definido Quisemos um trabalho Maravilhoso Isso é a feita vontade De Deus Como as brincadeiras Não cessaram Kiko resolveu Ionizar aqueles Que ainda citavam A falta de votos Em sua legenda Tá bom Vou confessar Nem eu votei em mim Tive zero voto mesmo É óbvio Que eu votei em mim Mas tem tanto idiota Que é mais fácil Tratar na base da piada O trabalho continua E assim será Com ou sem mandato Pouco tempo depois Ele voltou ao Twitter Para dar mais detalhes Sobre o processo Citar anteriormente O que aconteceu É que estava fora O segundo turno Da eleição de 2010 E não votei Esse é o processo Três reais E um monte de duas cabeças Desabafou O site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo Informa Nesta segunda-feira Que Kiko recebeu Sete mil e seiscentos votos Não sendo suficientes Para elegir o vereador É Aí Não deu Muito bem Muito obrigado Pelo acompanhamento A audiência O jornal André Lugain Edição dois mil e seiscentos e dezessete Fica com a equipe Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se vê com a equipe Melhor dia Com a vida pensada E a gente lá Na comenta A gente não está contigo E assim é A vontade Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto